Contribua com a Padaf, faça sua doação a partir de R$ 5,00, ligue para o Centro de Captação de Recursos 423522-5981 ou faça um depósito na conta da Padaf. No próximo dia 18 de outubro acontece uma reunião da Rede de Pessoa com Deficiência. Quem vai contar os detalhes para a gente aqui é a Evelyn, aqui da Padaf, que vai participar desta reunião. Evelyn, o que é primeiramente essa reunião? Então, dia 18 é a terceira reunião já do encontro para a construção do plano da pessoa com deficiência macro-regional. Esse plano é o plano da saúde, da regional da saúde, e que contempla a regional de Mafra. Nós estamos, então, participando desta construção para que todos os municípios tenham seus indicadores das pessoas com deficiências que são atendidas na saúde. Olha só, o evento está previsto para iniciar, então, às 13h30, né? E será na cidade de Irineópolis. Isso. O evento vai acontecer na APAI de Irineópolis. Vai contemplar os 13 municípios da macro-regional de Mafra, onde todos os técnicos estarão falando sobre as suas complicações, aonde buscar os serviços para pessoas com deficiência do Planalto Norte de Santa Catarina. A importância disso? A importância é de estar incluindo a pessoa com deficiência dentro do sistema SUS, que essa pessoa seja reconhecida dentro do sistema SUS. Quem pode participar foram as pessoas que os gestores de saúde indicaram na reunião da Comissão Intergestora Regional, que é a reunião da CIB, do Planalto Norte. Os gestores que fazem parte da CIB indicaram os técnicos que trabalham nos municípios com pessoas com deficiência. Mas também nós temos a ajuda das pessoas que fazem parte do Conselho Municipal de Saúde. O nosso grande objetivo, enquanto APADAF, instituição, é que neste plano esteja contemplado a APADAF como prestadora de serviço para atender todas as deficiências do Planalto Norte Catarinense. Ok, obrigado, Evan, pela sua participação. Então, a gente traz informações diretamente aqui da APADAF de Porto União.